Espera aí que eu vou dar uma pausa aqui. Como é teu nome que eu esqueço? Gil. Gil, espera aí, Gil. Ô Gil, eu quero que você fale aí o seu nome todo. Vou dar isso aqui pra ele, ó. Parece que eu sou uma cambíria. Eu sou... Gil, aqui, ó. Sou matuto, sou vaqueiro, sou poeta, sou peão. Conto a história do meu sertão, Nordeste de Tacatinga, Brasil. Não preciso falar que venho lá do sertão. Meu sotaque, você tira a sua conclusão. Não nego minhas origens, diga novinho. Respeito na cultura, sempre vai ser assim. Gil, diga aí o seu nome todo. Gil, qual é o seu nome? Quantos anos? Quarenta e um. Quarenta e um anos. A gente tem quantos anos também? Tem uns trinta anos. Tem uns trinta anos que nós conhecemos por aí. Eu vou me arrepiar agora, porque eu vendia... Já vendi picolé também. Viu, Gil? Eu já vendi picolé. Meu amigo aqui, ó, tem quarenta e um anos. Pra mim, dada eu vou dizer, porque eu tenho quarenta. Às vezes eu não quero falar, mas... Eu nasci no hospital, na Ialves de Sousa. Eu nasci quinze pra minha noite. Tive uma irmã que se engasgou. Minha mãe disse que se nascesse homem, cabra, macho, vaqueiro, velho. Ia ser braz. Que o dia... 3 de fevereiro é dia de São Braz. Com todo o respeito, respeito de todas as religiões. Seja lá qual religião for, eu respeito. E aí eu nasci quinze pra minha noite, minha mãe foi num caminhão carregado de cavão pra um hospital na Ialves de Sousa, aqui daqui próximo. Vendia bala e chocolate. Inclusive, um bombeiro aqui ali, né? É. Eu tinha que passar depois do bombeiro. Vendia picolé, vendei bala e chocolate. Eu tinha uma barraquinha. Vendi água de coco. Cheguei a andar descalço. Eu vou sair sabendo. Agora estou sendo solto, não sabe. Comi farinha com açúcar, farinha com sal, farinha pura e bebi água pra desentalar. Mas nunca desisti. Sempre estudei. Respeito todas as profissões aqui. Ele me conhece na época em que eu vendia picolé. Gil, o nome todo de novo. Gilvan Silva do Sul. Gilvan Silva. Conhecido como espiga. Conhecido como espiga. Isso aí eu já não sabia. É. Já não sabia. A polícia todo mundo gosta de espiga no batalhão. Só vi quantos... Tem cinco minutos. Ainda dá pra... Vá falando aí, Gil. Pergunta aí no bombeiro. Quem espiga? Conhece algum espiga picolézeiro? Ah, mas... Eu vou arrodear e vou passar lá por dentro do bombeiro. Eu já vou pra cá. Eu vou lá pro Belvedere, que eu vou por aqui. Ah, é. Porque eu quero filmar o bombeiro, depois eu vou encerrar o vídeo. Sim, Gil. Aí você estudou até que série. Eu estudei uns dez anos, mas nunca aprendi nada. Tu estudou em dez anos? Que série? Poxa, eu dei primeiro a segunda série, hein? E é só tomar cachaça. Cachaça. Agora na moral, eu acho que já não dei... Um assim de namorada. Sim, cura. Pode falar muita coisa, que aquilo é pro YouTube, ó. É só falar uma palavra normal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.